E agora vamos saber os principais destaques em notícias dessa semana. No último sábado, 10 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados nas BRs piauienses, mas apenas 4 foram presos. Isso acontece porque a lei permite ao motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro. Sem essa obrigação, 44% dos motoristas pegos pela Polícia Rodoviária Federal nos primeiros 6 meses do ano evitavam fazer o teste. O crime de embriaguez ao volante pode gerar penas que variam de 6 meses a 3 anos de reclusão. O time do clube de basquete adaptado CBA 40 graus do Piauí, que representa o Estado em competições nacional, recebeu 10 cadeiras adaptadas. O grupo representa o Piauí em torneios nacionais e hoje se encontra na 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. A iniciativa é do governo do Estado e tem como objetivo ajudar na inclusão social. Em solenidade realizado nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa do Piauí renovou os 13 nomes que vão compor o Conselho Estadual de Educação, responsável por toda a normatização no ensino público e privado. O Conselho é responsável também pela legalização das escolas no Piauí. Dez novos delegados e 30 novos agentes penitenciários foram nomeados pelo governador Wilson Martins. Os profissionais vão ser deslocados para o interior, onde existe muita demanda de problemas e pouco agentes e delegados para atender a população. O médico Marcelo Martins, envolvido no acidente que vitimou 5 pessoas no dia 12 de junho, nas proximidades do município de Autos, após 24 dias de prisão, conquistou o direito de liberdade provisória. Marcelo fica impedido de conduzir de veículo automotor, de sair de casa após as 22 horas e também de frequentar bares ou locais similares. Ainda nesta quarta-feira, a divulgação da denúncia feita pelo Ministério Público considera que o acidente se trata de homicídio doloso, aquele em que se tem a intenção de matar. E por este motivo, o médico Marcelo Martins poderá ser levado a júri popular. No início desta semana, dia 2 de julho, o calendário destacou o Dia do Bombeiro no Brasil. No Piauí, a data é comemorada no próximo dia 18. A profissão, o sinônimo de muita valentia, foi tema de uma reportagem especial que o Cidades preparou só para você. Coragem, rapidez no atendimento, compromisso, controle emocional e muito amor pela vida são alguns dos critérios que fazem dos bombeiros verdadeiros heróis da população. O que fascina a gente é lidar com o inesperado. Então, a gente, quando assume o serviço aqui, ao ouvir a sirene, a gente não sabe qual vai ser o evento que a gente vai atender. Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento, a gente já vai raciocinando de que forma a gente vai atuar lá naquele local. Então, a gente já vai traçando na nossa cabeça de que forma a gente vai atender aquela coisa de minimizar o sofrimento da sociedade. É isso que fascina a gente. No Brasil, o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte foi implantado em 1856, no Rio de Janeiro. Já no Piauí, a corporação existe há 68 anos. Ao todo, no Piauí, são 340 homens distribuídos também nos polos do interior do estado. Desse total, 200 bombeiros ficam à disposição da capital, onde há a maior concentração de prédios, portanto, a maior probabilidade de incêndios e, com isso, de salvamentos. A questão do atendimento para o hospitalar, a questão da análise do projeto, porque tudo aqui demanda responsabilidade. É um parque desse aí que está se instalando na cidade e aí tem que ser feita a vistoria, a pessoa tem que assinar dizendo, ó, eu estive lá, fiz a vistoria, e lá encontra-se perfeitamente em ordem. Ou então, rejeita aquele projeto e aí a pessoa, às vezes, até nem gosta, mas é a função nossa da gente fazer o serviço, fiscalizar, para que não ocorra acidentes, como tem ocorrido alguns acidentes a nível de Brasil. Então, a gente espera que a população entenda o nosso papel, que é realmente de preservar a vida, porque é fundamental. Inclusive, a gente vai estar lançando agora, até o dia 15 de julho, um vídeo institucional focando a questão do afogamento aqui no estado do Piauí. São 50 vidas que se perdem por ano aqui no estado do Piauí. Então, esse vídeo, ele foi filmado no rio, no mar, na piscina. Então, ele vai trazer todo um enfoque, mas principalmente a questão do afogamento, porque são jovens que perdem a vida na faixa etária de 18 a 24 anos, uma idade em que eles estariam iniciando a produtividade, ou então já estariam no mercado de trabalho, e é uma perda principalmente para as famílias. A profissão, embora seja árdua, impressiona principalmente as crianças pelo importante papel que representa para a sociedade. Mas para se tornar um bombeiro, além de outros requisitos já citados anteriormente, é preciso passar por um processo de formação, que se diga de passagem, resulta, segundo os mais experientes, em pontos positivos no mercado de trabalho. Bom, aqui ele entra como soldado, os praços, e vai até como capitão, mediante concurso público. No caso dos oficiais, ele faz o concurso público, vai para a academia, passa três anos lá, algumas academias são dois anos, retorna para cá, para o estado, passam seis meses como aspirantes, depois vai promovido a segundo tenente, galgando até o último posto da corporação. Vale ressaltar que a gente também já tem um quadro de saúde também, o quadro de engenheiros, inclusive, com o concurso previsto para este ano, são duas vagas de engenheiro, o seu governador já autorizou, e aí a gente espera realmente melhorar o atendimento para a população, porque isso é o que a gente quer, atender bem a população. A gente está, a gente adquiriu 70 equipamentos aí, eu tenho certeza que aqueles equipamentos, quando a sociedade vê, as crianças verem, aí é que elas vão se apaixonar mais, é o capacete do Jasper, já estão dizendo, né? Então, são capacetes modelo galê francês, só um capacete daquilo custa R$ 1.476, para você equipar hoje um bombeiro, você gasta quase R$ 5.000. Então, a gente, é dessa forma que a gente vem racionalizando os recursos, tanto materiais como humanos, para que aqueles militares que estão na ponta, realmente tirando o serviço, que eles vão ter direito a esse equipamento.